Para de falar que tu é minha namoro Oi, bom dia, oi, bom dia, oi, bom dia, oi, bom dia, oi, bom dia Oi, bom dia Oi, bom dia, gente, tô com essa música na cabeça, não aguento mais Para de falar que tu é minha namoro Peraí que eu vou desligar esse ar-condicionado Eu só ligo o ar-condicionado nessa casa quando eu vou gravar Porque eu falo pra mim mesma Não, é trabalho e tal, vou ligar o ar-condicionado Aí quando a conta vem alta, aí eu falo Não, é o trabalho, é o YouTube, culpa do YouTube Ah, eu tô com esse batom todo borrado aqui porque eu tentei ficar bonita hoje Me esforcei, então pelo menos digam que eu sou esforçada Aqui nos comentários, por favor É o seguinte, tem um desafio na internet que é muito velho Mas eu sou muito desatualizada, entendeu Eu só faço as coisas três meses depois que o negócio entrou na moda Enfim, tem um desafio que é o seguinte Você pede pros seus amigos mandarem um desenho da cara desenhada Tipo isso aqui, entendeu A pessoa desenha com o lapisinho lá do paint na cara E eu imito a tatuagem da vida real Que tatuagem, mano, meu Deus, gente Eu não sei falar Você imita maquiagem na vida real, entendeu É isso que eu vou fazer Eu me maquiei toda Aqui minha cara tá toda maquiada Passei até base nova que eu comprei Cadê a base? Não tá aqui Eu comprei uma base nova Da Boca Rosa Porque eu queria ser blogueira Não deu certo, né Deu pra perceber Porque nem batom eu sei passar direito E aí, tenho quatro amigos Mori, Duarda, Bibitato e Thalita Sampaio E eu vou tentar imitar agora, entendeu Como que eu vou fazer pra esse vídeo não ficar muito ruim? Não sei, vou tentar Eu vou mostrar rapidamente aqui a maquiagem de cada um Tira, Habit Pronto Eu vou fazer todas as suas maquiagens aqui, entendeu Eu vou fazer rápido, mas vou fazer Porque também ninguém tem paciência pra ficar vendo 15 minutos de vídeo no YouTube Vou começar por quem? Vou começar pelo Mori Eu não tenho nem sombra laranja Eu tenho isso aqui de maquiagem Eu sei que pra algumas pessoas pode ser muito Mas, tipo assim, se eu for fazer um vídeo de maquiagem Se eu for tentar ser blogueira Não dá pra ter duas paletas de sombra só Que eu tenho há três anos já Que já deve estar tudo vencida Eu vou passar na minha cara Eu não tenho nem pincel pra colocar Esse negócio Como que eu vou fazer isso? Ó, gente Olha esse negócio do Mori É assim Tem um raio aqui Tem um delineador amarelo Não tem nem perigo de eu conseguir fazer isso Gente, já sei o que eu vou fazer Porque eu sou criativa, hein Caramba, velho Eu sou muito criativa, velho Muito criativa Pera aí Eu tenho um delineador Um mini delineador Que eu perdi a tampa Achei depois de mil anos Mas ele já secou Então eu posso passar Isso aqui no treco E passar aqui Ele ainda tá saindo um pouquinho de tinta aqui, ó Mas uma hora para de sair, né Aí eu não sei se eu tenho que começar com laranja Eu começo com laranja Acho que sim, né Ai, Mori Que ódio Você, meu filho Que ódio Vou fazer Pegar o laranja Vocês vão ser meu espelho Tá, bem pertinho A gente pega o laranja E vai passando Nossa, que escuro, velho Eu queria tão escuro assim Eu mandei você ser tão escuro assim Essa sombra tá vermelha, praticamente Será que eu sou da autônica? Eu não sei diferenciar vermelho de laranja Um lado já foi Muito fácil, gente Muito fácil Ser blogueira Mas por que eu faço essas coisas, tá ligado? Tipo, qual é o intuito? Ganhar views e likes, obviamente, né Pô, não tenho um conteúdo melhor para fazer Não, não tenho E eu tô falando comigo mesmo agora Aí o que eu vou fazer Vou pegar esse negócio aqui Sendo que eu preciso de alguma coisa Para molhar ele, né Porque senão não vai ficar molhado Eu tenho esse negócio aqui, ó De sobrancelha Molha Pronto, saiu molhado E vamos fazer o delineador, né O delineador amarelo Vou pegar um amarelo E vamos ver se vai dar certo Olha aqui, ó Que merda, né Nossa, começou a sair o preto aqui Que ódio E eu não tava saindo preto até agora do delineador Aí só foi eu querer que não saísse que saiu Quando eu queria que saísse, não saía Já pra entender o raciocínio lógico? É o que eu sempre falo O que importa é se ele tem moto O que importa é o que tem dentro do coração Nossa, que ódio Tá saindo Só pra achar esse negócio, tá? Agora a câmera ficou torta Acabei de manchar o sofá Ai, esse vídeo tá dando tão errado Gente, a vida é triste A minha, pelo menos, vocês estão vendo o que é, né Ó, esse aqui tá saindo amarelinho Mas tá um pouco feio Pelo menos o amarelinho tá saindo, entendeu? Aí, vocês falam Mas Sofia, vai ficar um lado preto e um lado amarelo? Ué, gente Tendência Vocês nunca usaram o All Star de uma cor e outra de outro? Aqui, gente, ó E esse batom todo borrado aqui Que ódio Agora tem que fazer o raio Raio rápido porque tem quatro maquiagens pra fazer ainda Sofia tá apressada hoje Coisa assim, ó Só demarcar Faz assim de um lado, assim de um lado Assim do outro, assim do outro Eu só pego a sombra, a Valera E vou pintando dentro Mas também o Mori escolheu péssimas cores, né Mori? Como é que vocês querem escolher cor de profissional? Minha sombra nem pigmenta o negócio Vocês querem escolher um amarelo? E aí, o que achar? Ai, tô me sinto tão idiota Vou tentar tirar logo Mori Essa aqui é sua maquiagem, tá, amigo? Espero que você tenha gostado Sou uma artista Assim, de qualidade Sério mesmo, velho Para de falar que tu é minha amor Tirei Não tirei muito bem, pelo visto, né Mas ó, só é passar uma esponjinha assim, ó Pra próxima maquiagem Vim limpinha, viu? Ninguém percebeu E aí? O que acharam? Tá bom, a próxima pessoa Eu vou fazer a da Bibi Vou fazer a da Bibi Que é simples, é simples Tem até um batom vermelho Vou começar pelo batom vermelho Vou pegar meu lip tint aqui, ó Aqui, ó Ah, só passar Ah, que linda Adorei Cadê? Tem mais alguma coisa vermelha na tatuagem? Três pontinhos aqui, brilhantes Simplicidade Outro aqui Mas também, Bianca Que três pontinhos é esse? Não entendi Eu sou até ruim na maquiagem Mas vocês também Pra inventar maquiagem é a desgraça, né? Três pontinhos aqui E em volta dos três pontinhos Tá brilhando Tem um rosa brilhando É só pra fazer o trabalho bem feito, né? Pra vocês não falarem Nossa, Fia, tá com má vontade Não, gente É que realmente eu não sei fazer maquiagem Então pra que que eu vou tentar fazer um negócio bom? Senão o final vai ficar ruim de todo jeito Aí eu peguei aqui o rosa O rosinha aqui, ó Tá rosinha aqui, ó E deixei muito mais feio do que tava no começo Aí na sombra A sombra temos aqui Uma sombra rosa eu gosto da Bianca, entendeu? Porque ela facilita a minha vida Simplesmente assim Uma sombrinha rosa Quem nunca Na sexta série Quem nunca usou uma sombrinha rosa pra ir pro colégio E essa é a maquiagem da Bianca Eu posso até passar um glossinho por cima Porque eu não sei se é um gloss Se não é Agora é um gloss E aí, meus amores O que acharam? Vou Aí agora a gente tira de novo Né? Não gostei dessa brincadeira De ficar tirando maquiagem Colocando, tirando e colocando Entendeu? Cansei já Pronto Tirei a maquiagem Todo mundo me odeia agora Tá bom A da próxima pessoa é quem? Ó, faltam duas pessoas Só a da Duarda e a Talita Será que se eu não fizer de alguma das duas Elas vão ficar tristes? Porque eu tô com um pouco de preguiça Nossa, a da Talita é muito difícil Tô em três delineadas Eu não tenho nem essas coisas delineadas Só tenho um delineado preto E a da Duarda é uma coisa assim, né? Uma sobrancelha rosa Batom preto Também não tem batom preto Eu vou fazer o da Duarda agora Vou fazer o da Duarda Ela disse assim Mandou essa foto e falou Boa sorte Obrigada Eu reproduzi a sua maquiagem agora Primeiro vamos começar pelo batom O batom a gente faz Nada mais, nada menos que É um gloss Passar um glossinho Qualquer batom que você quiser na sua vida Vai ficar bonito? Não vai Mas Se você quiser fazer um vídeo merda Como esse que eu tô fazendo Aí você bota essa sombra A sombra preta na boca O lado bom da sombra preta É que parece que o seu dente é mais branco E o meu dente é amarelado pra caramba Porque eu só faço beber café o dia todo Ó o meu dente como tá branco, ó Finalizou o batom preto Pega o pincel e joga no lixo Que esse pincel nunca mais vai ficar limpo na vida Qual que é a outra parte? Acho que é a sombra rosa É uma sombra rosa de dois pontos aqui Parece um palhaço Não entendi o conceito da Duarda Em relação a isso Mas tudo bem, Duarda, eu respeito a sua arte A gente pega isso aqui, ó Pincel de blush E o meu blush Que é mais escuro que tudo na vida Que vai servir muito pra esse momento agora Esse blush eu tenho há 5 anos Ele nunca acaba Simplesmente porque eu tenho que passar Porque senão fica mais vermelho que tudo E agora Tá vendo? Vai ser muito simples De fazer isso que a Duarda solicitou pra mim Que medo, ó Assim Adorei Agora A sobrancelha roxa Magenta Vou misturar duas sombras Tá, fica Sou bem artista Duas sombras Essa aqui, ó Chamativa Ih, esse rosto é mais fechado Como é que pinta a sobrancelha? Não tô entendendo Não veio nada Se chegar perto dá pra ver, né? Eu acho que isso é o que importa E aí, gente, o que acharam? Eu acho que a Duarda é a mais meu dedo Do meu grupo de amigos E tem um delineado Ai, um delineado Gente, porque as pessoas ainda Querem o delineado Querem o delineado Um delineado do rosto Ó, até que tá dando certo um pouquinho, não tá? Tá dando certo Nossa, eu tô com medo de mim mesmo Para de falar que tu é minha namor Manchei tudo aqui Mas olha, foca no delineado Focou? Pois é Sou profissional Não tá da cor realmente esperada pela Duarda Mas... A gente tentou Ai E aí, o que acharam? Ó, os detalhes Uma ótima maquiagem, né? E, gente, é o seguinte Faltou o da Thalita, né? Nossa, velho É muito complicado, Thalita Mas eu sei como resolver isso O dela tem um delineado Razul roxo Não sei Aqui por cima Só pra não gastar muito seu tempo, Thalita Só pra não gastar Gente, eu tô apressada também Porque eu tenho um compromisso daqui a pouco Eu ainda vou ter que tirar tudo isso da minha cara E passar uma maquiagem de novo Vocês querem que eu vá assim? O que vocês acham? Aí, ó, o da Thalita Vocês estão vendo, né? Que é assim Olha que lindo que ficou Branco, não tenho nada branco pra usar aqui Então, minha pele é branca Aqui embaixo tem uma sombra rosa E o batom O batom da Thalita É um batom laranja Gente, esse sentimento Que eu tô tendo agora Tá sendo uma nostalgia Na época da escola Quando eu não fazia tarefa de casa E, tipo, um segundo antes do professor Entrar na sala Eu tava copiando do meu amiguinho E falava É, desse jeito E aí ficava mais ou menos assim Calma, aqui não O dela não tem a sobrancelha Meu Deus, o que rolou aqui? Eu usei o lado sujo Só piora Essa é sua maquiagem, Thalita O que achou? É isso, gente Esse foi o pior vídeo da minha vida Adorei Beijo a todos Me segue lá no Instagram, por favor Eu tô flopada Tchau